Olá meus amigos que estão sempre me acompanhando nos vídeos do Youtube Vou demonstrar para vocês aqui uma reforma que eu estou fazendo na geladeira Acompanhe A gente pegou uma geladeira usada aí E está fazendo um teste de reforma nela Está aqui a porta Encontrava-se com alguns arranhões amassados Então a gente lixou E fez aplicação de massa A gente já fez até aplicação de massa branca para igualar com a cor da porta Agora a porta está lisinha como podem ver E aqui voltando Vejam bem a aplicação de massa Lixando A gente vai estar fazendo o possível para deixar nessa geladeira Aparece aí de mais nova Em todos os sentidos Onde que tinha Partes mal pintadas Trinca, mofo Tudo está sendo Retirado E estamos aí dando um trato Como podem ver A reforma já começou Eu acabei esquecendo de fazer um vídeo para eu estar mostrando para vocês aí Mas é uma geladeira usada, antiga Como podem ver Ela era cor marrom E os ex-donos no caso Pintaram de branco Talvez buscando a valorização Mas A pintura não ficou tão boa E também Com o tempo de uso Com certeza Arranha Dá uma batidinha Amassa Mas Mas essa aqui é só uma prévia Para vocês poderem ver Qual é o estado que ela Se encontrava E Para ver também em breve Como ela Vai ficar Aqui alguns pertences dela A geladeira A parte interna Já foi Revitalizada Como podem ver Restando agora Somente Acabar de dar uma Lanternagem Uma pintura Completa Na geladeira Não é o meu serviço Deixo bem claro Geralmente Eu pego Carros Motos Para poder limpar Revitalizar Dar uma geral Costumo até dar uma pintura Mas geladeira Não é meu forte A gente está pegando Isso aqui Só para dar uma valorizada No produto E testar Colocar em forma Nosso trabalho Nunca deixar passar Mais uma vez Agradeço a vocês Sempre por estarem Me seguindo aí Sendo bem comunicativos No meu facebook Como também No meu canal do youtube E espero vocês Para poderem ver Como vai ficar O final Dessa geladeira Eu sou o DJ Gumer E levo vocês A todos os meus trabalhos Tchau